Eu tenho o prazer de receber a nossa secretária, eu costumo falar que é secretária de trânsito e transporte, mobilidade e toda a logística dessa cidade que cresce a cada hora. Jane, muito boa noite, como é que você está? Tudo bem? É, estou sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, quando a gente consegue vir. Eu estava ali escutando, eu acho que eu quero fazer parte dessa brincadeira e do passeio também. Quer andar de crema? Vai junto, vai junto. Também quero. Vai todo mundo junto, vai todo mundo junto, gente. Jane, vamos abordar alguns assuntos aqui, mas acho que não é fácil, né? Quando a gente fala, a secretária, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte, a gente está falando de toda a locomoção, toda a logística que uma cidade tem. Desde o portão da sua casa até as principais avenidas, tudo isso, ela é controlado, tudo isso é acompanhado por essa secretaria. Se a secretaria falha, se a secretaria falta, a cidade para. E é uma baita responsabilidade, né, Jane? É isso mesmo, Neto. Piracicaba tem uma extensão gigantesca, nós temos uma frota enorme de veículos, aí é uma das maiores frotas do Brasil. Então, é uma responsabilidade imensa de toda a equipe da secretaria, que inclusive eu quero aproveitar, né? E cumprimentar aí a toda a equipe, parabenizar pelos trabalhos que vem desenvolvendo, porque não é fácil, é um desafio diário, mas a equipe manda muito bem. E o pessoal é muito comprometido realmente aí com a causa, né? Tanto da parte de trânsito, quanto da parte de transportes. E principalmente pensando nas ações mitigadoras, para que a gente não tenha tantos acidentes que são sinistros, né? Que a gente fala agora de trânsito. Bom, Jane, eu acabei de falar, antes de você chegar, eu estava chegando aqui, a gente mostrou o acidente que teve hoje, você deve saber, teve um acidente na área central, né? Volvendo dois veículos, um Mobi e um Voyage. E eu estava falando, né, que as ruas em Piracicaba, elas não são planejadas, não foram planejadas para aguentar todo esse trânsito. A verdade é essa. A gente teve na Itália, a mesma coisa, na Itália tem espelho nas esquinas, porque as ruas são tão estreitas, você tem que olhar no espelho preso na esquina, assim. Na loja, tem um espelho que você tem que olhar para ver se não veio outro carro. Quer dizer, tudo isso tem que ser pensado dia a dia. Além disso, Jane, a gente tem que pensar também nos importunos que acontecem. Quebra um caminhão próximo do shopping, toda aquela região, ela é afetada. E isso é uma coisa que não dá para prever, né? O pessoal da Semontran vai lá, orienta, ajuda, vem o guincho, mas durante algumas horas. Então, a gente tem que compreender que a gente está dentro de uma cidade que tem toda uma circulação, toda uma logística, mas imprevistos acontecem, né? E, infelizmente, está sendo bem recorrente. Você falando de caminhão, nós tivemos ontem dois caminhões que quebraram ali na Doutor Paulo de Moraes, uma avenida muito importante, uma das mais importantes, né? Que fazem a conexão aí entre bairros e dois caminhões quebrados. Então, causa todo um transtorno, tem que mexer no tempo semafórico. Ah, mas por que a secretária que está passando caminhão ali na Doutor Paulo? Alguns têm autorização, a gente acaba expedindo, né? A autorização para que possa fazer aí o abastecimento, né? De algum estabelecimento e outros, infelizmente, por desconhecimento, às vezes, acaba passando do local e a hora que vê já está naquela região. E aí o caminhão não conseguiu subir, acabou quebrando, enfim, causou um baita de um transtorno. E são situações que a gente não consegue prever. Mas os agentes de trânsito, prontamente, né? Acompanham, fazem todo esse monitoramento, os desvios para que tenha aí a fluidez. Mas realmente, em Piracicaba, muitas ruas não foram planejadas, como você bem colocou inicialmente. Tem muitos bairros com ruas estreitas. Sim. E aí a quantidade de carros, né? Que nós temos de veículos circulando, cresce absurdamente. O número de motos em Piracicaba também aumentou muito drasticamente, principalmente em função aí do Covid, né? Com a questão aí do delivery. E são situações que não tem que prever. Então, a gente... Que não tem como prever. Então, a gente tem que ir fazendo um planejamento diário, contagens diárias, para que a gente consiga achar soluções ou algumas ações que possam minimizar esses impactos. Você sabe que... Olha que imagem linda. Pobre para nós. Dá para abrir. Olha que imagem linda, gente, né? Muito bonita. E aí pegou... Não trânsito. Aí foi domingo, seis horas da manhã. Só pode ser. Tem dois carros ali só. Eu acho que é montagem. É montagem. Tirar todos os carros ali, né? Olha lá, que beleza. Ô, Jair, você falou sobre essa questão dos caminhões. Mas eu fiz três matérias sobre o caminhão que acabou perdendo o controle e atingiu um muro de residência ali na Dois Córregos, lá em cima. E aí um dos motoristas do Rio Grande do Sul, Pátia, o aplicativo me mandou aqui. E era verdade. Ele mostrou para mim. Quer dizer, o próprio aplicativo, que seria uma ferramenta que é muito usada, usada por todos nós, inclusive para os motoristas de caminhão, mandou ele entrar numa rua que está sinalizada que não passa caminhão. Só que, quatro horas da manhã, o coitado do motorista, seguindo a orientação de um aplicativo, ele enfiou o caminhão ali. O caminhão não ia nem para frente nem para trás e acabou ficando preso. Veio guincho para poder puxar. Acaba complicando. Quer dizer, isso é totalmente de fora, né? Quer dizer, está sinalizado, tem as regras, sabe que ele não entra caminhão, mas você tem um aplicativo que manda o motorista que não conhece a cidade entrar no lugar daquele, né? A gente tem que contar até com isso, né, Jair? Até com essa situação, a gente tem que somar lá nos acidentes, né? A gente tem que descobrir qual que é o santo, né, que protege aí para que não aconteça isso, porque realmente só os santos agentes que estão aí auxiliando, né, esses motoristas. Mas acontece, são desafios diários, né, isso não é uma prerrogativa de Piracicaba. Todas as cidades aí acabam tendo, por mais sinalizadas que estejam, inclusive esse ano, nós iniciamos com um contrato novo na secretaria, onde nós, além de aumentarmos muito o número de previsão de sinalização, tanto horizontal, vertical e semafórica, tem outras ações que também foram consideradas nesse contrato, né, para que a gente consiga atender melhor aí a sinalização da cidade de Piracicaba. Porque a cidade é enorme, né, precisa de uma manutenção. Na época do Covid, de novo, ficou muito tempo sem sinalizar, e isso atrapalha demais, porque sem a visibilidade da sinalização é um acidente na certa. É, isso está desorientado, né? Exato. Bom, gente, vou falar uma coisa para você. Há uns 20 anos atrás, eu acho, foi inaugurado ali em São Paulo, na cidade de São Paulo, né, na continuação, próximo da Faria Lima, né, teve a Faria Lima, uma das principais ruas, avenidas de São Paulo, uma das mais caras, né, eles deram continuidade até perto dos estúdios da Globo, ali, não lembro como é que chama aquele, aquele bairro. Mas uma área muito nobre, né? Fizeram a pavimentação inteira de concreto. Inteirinha, alargaram e fizeram totalmente. E 20 anos depois, eu acho, mais ou menos, eu passei por lá e está intacta, né? Exato. Vamos falar sobre a proposta também que a sua secretaria está fazendo, junto, né, com a, obviamente, com a prefeitura, com outras secretarias, da pavimentação de uma área que era muito complicada, ali próximo do shopping, né, próximo ali da antigo prédio do Amário Dedini. Aquilo está sendo feito de ponta a ponta, foi entregue agora e agora está em uma segunda fase, né? Obviamente, está aí as imagens, obrigado, viu? Olha isso, está igualzinho, quem passa pela Faria Lima, a nova, conhecida como nova Faria Lima, é igualzinho, o tipo de faixa, que é, ela é branca com contorno preto, igualzinho, gente. Isso é para durar quanto tempo, secretária? No mínimo, 20 anos, no mínimo. Mas, assim, é uma nova tecnologia, tá? Porque a cada ano que passa, as associações, elas vão fazendo pesquisas, enfim, para que se chegue num material cada vez mais durável e que resista... Menos manutenção. Menos manutenção e que resista ação do tempo. Então, esse novo concreto que nós... Essa nova tecnologia que nós trouxemos para a Escaba, chama PUC. É o pavimento urbano em concreto, tá? Então, é um... Quase um palmo de concreto. Exato. Inclusive, foi bom você citar isso, Neto, porque a diferença... Até vou explicar porque está tendo uma certa confusão. O pessoal está falando, nossa, mas por que que na rua Jona Dark, por exemplo, está sendo colocado em concreto? Então, vou explicar o motivo. Ambos são pavimento urbano em concreto. Sim. E o que diferencia o tráfego pesado para o tráfego leve a moderado é a espessura. Espessura. Mais concreto, quanto maior a altura do concreto, mais pesado o aguento. O trânsito está de caminhões pesados. Exato. Então, aí, nas entradas e saídas, os acessos do município serão feitos todos para tráfego pesado. Perfeito. O tráfego está sendo feito agora, exato, o tráfego está sendo feito aqui na 1º de agosto. Nós iniciamos pela 1º de agosto porque é uma das avenidas aí que nós temos um número altíssimo de veículos, de caminhões. A rua estava extremamente deteriorada. E esse novo pavimento, ele tem várias, são muitas características positivas. Não é só a durabilidade. Por exemplo, o buraco. Não forma buraco. Porque o pavimento em concreto não tem buraco. Ele começa a desfazer um pedacinho do concreto e aí, aqui pela imagem não dá para ver, Neto, mas são feitas juntas de dilatações, como se fosse um piso. Perfeito. Como se é adulto? Com as placas. Exato. O viaduto ele expande e ele diminui, né? Exato. Então, na necessidade de alguma eventual manutenção, a gente recorta exatamente nessa junta de dilatação. Arranca a placa, faz a manutenção, volta a placa. Quer dizer, não tem escorregamento do asfalto, que são aqueles borrachudos que a gente chama, que eles estão longos. Sim, que é esse pelotão que dá a dor de cabeça. Não tem buraco. Ô, Jane, a gente vai falar uma coisa, precisa tocar nesse assunto, que uma parte foi totalmente quebrada e refeita. Sim. Aí o pessoal, ah, olha lá, acabou de fazer, está quebrando, o pessoal adora. Hoje está cheio de comunicador por aí, né? Só que não apura alguns fatos. Então, você está vindo aqui também para falar sobre isso. Foi que essa parte, pode parançar, essa parte foi quebrada de novo. Foi quebrada. Foi um pequeno pedaço aí do local, né? Teve que ser, infelizmente, né? Nós fazemos testes, tá? Isso tudo está... Isso aí que eu quero saber. Primeiro, por que foi quebrado? Segundo, isso custou os cofres públicos? Terceiro, daria para deixar para lá? Não. Vamos deixar para lá, daqui 20 anos alguém vem e refaz, não sei, daqui 10 anos. Eu quero que você explique isso, porque quem está em casa tem que entender. Eu acho, quando a senhora varre a casa da senhora, e aí foi mal varrido, a senhora vai refazer. Pode fazer de novo isso aqui, foi mal varrido, né? Vou limpar de novo. Às vezes, quando tem um copo que eu estou distraído e lavo ele meio ruim, vai dar risada. Conta o que você fala. Você pegou a panelinha e falou, Neto, não fala assim para mim? Olha assim. O que eu faço? Olha lá como ela faz. Ela faz isso. Virginiana, Jane. Todo dia que eu lavo o louço, ela faz isso. Ela vai lá de perto. O que você fala para mim, Neto? Lava de novo. O que eu faço? Lava de novo. Explica para nós. Lava duas vezes, gasta água duas vezes. Gasta, tem que fazer, mas aprenda a fazer. Nesse caso, o que aconteceu? E aí me responda. Custou os cofres? Por que foi refeito? E me explica tudo isso, por favor. Pois é. A comparação foi excelente, viu? É isso mesmo. Temos que ser, realmente, virginianos. Virginianos, exato. Para ficar bem organizado. Mas é isso mesmo, Neto. Primeiro, não houve zero custo para o município. Isso está previsto em contrato, onde nós fazemos um teste. Quando é aplicado esse material, é feito um teste para saber se o concreto atingiu a durabilidade exigida, ok? É no nosso contrato, no nosso edital. Esse teste é feito durante, né? Onde eles recolhem esse material e após a secagem. Então, o pessoal costuma chamar de cura do concreto. Perfeito. Que tem um tempo aí de três a quatro dias. Então, após essa cura do concreto, essa secagem do concreto, também é feita essa avaliação. Então, foi recolhido o material antes, na hora que estava ainda mole o material. E após a secagem do material, verificou-se que não tinha atingido esse dimensionamento, essa durabilidade que é exigida em contrato. Com isso, tecnicamente, chegou muito próximo, mas não atingiu o necessário. Com isso, para evitar que daqui a algum tempo tenha fissuras, tenha algum tipo de qualquer dano no concreto, a empresa tem que corrigir. Perfeito. Então, isso foi corrigido para que não apresente trinca ou qualquer outro dano. Bom, eu vou falar uma coisa aqui, sem comparação, não estou comparando, eu só vou falar uma situação que é muito interessante, né? Quer dizer, se olha o benefício que vai ficar para a população. Ah, porque é muito engraçado, mas eu vou colocar uma situação só para a gente abrir uma reflexão. Vamos supor que a sua equipe, a equipe do prefeito, a prefeitura não olhasse para isso. Ou se olhasse e falasse assim, vai ter que quebrar tudo de novo, vai dar transtorno, o pessoal vai fazer vídeo por aí falando besteira. Ah, vai, vai, o dono da, a empresa que toma conta disso vai ficar brava comigo, né? Porque, vamos mandar quebrar de novo, eles vão ficar, vai quebrar de novo, né? Estou colocando uma situação, fazendo uma situação que poderia acontecer. Poderia acontecer, né? Poderia. A empresa falar assim, chorar um pouquinho, ah, vou ter que quebrar, eu faço mais ali para frente, um pedacinho para você, tudo poderia. Claro que a empresa não fez isso. Ao contrário, viu, Neto? Ao contrário, é isso que eu quero dizer. Claro que a empresa fez isso, mas vamos supor que tudo isso acontecesse. Olha o que o prejuízo ia dar, porque daí o contrato, ele tem um prazo. Sim. Né? Esse contrato ia acabar e aí a responsabilidade ia ficar para o município. Correto? Correto. A gente tem que agir dessa maneira em tudo. A empresa foi tão... Numa lâmpada que a gente compra. Pois é, a empresa foi tão correta e isso é exigido, tá, dentro do contrato, onde nós temos que ter esses laudos, comprovando de que a durabilidade, que o material foi bem feito. Não foi culpa da empresa, infelizmente, aí tem uma troca de material, às vezes pega de uma concreteira, às vezes pega de outro. E nessa mistura desse material é que deu, infelizmente, aí um dos materiais. Não é uma coisa muito simples, comum, tá, mas foi prontamente. Assim que verificado, nós levamos ao conhecimento do prefeito. Inclusive, deixo aqui um abraço, não só para o prefeito, mas para todos os outros secretários que estão aí acompanhando. E que o secretário Luciano nos permitiu trazer essa tecnologia para Piracicaba. E a Semultran, posso falar em nome da Semultran, né, assim como os demais moradores estão felicíssimos por conseguirmos trazer esse material para Piracicaba, porque realmente vai durar absurdamente. Mas é isso, houve um pequeno problema, foi prontamente verificado, sanado, levamos ao conhecimento, não, enquanto estávamos fazendo a nota explicativa para divulgar a sociedade, infelizmente, uma pessoa passou, a empresa começou a se preparar ali para demolir, começou a arrumar, a fazer a demolição, e o vídeo ainda não estava pronto. A nota, né, não estava pronta para sair da empresa. A nota, mas o vídeo visualizou, né? Exato, foi isso que aconteceu. E de maneira totalmente errônea, né, quer dizer, equivocada. Mas tem que deixar muito claro, Neto, que não houve, isso está previsto em contrato. Claro, o que houve foi a fiscalização por parte de vocês. Exatamente, qualquer outra área que ocorra, se ocorrer, vai ter que refazer. Não, perfeito, é isso que a gente quer, a gente quer que refaça, que faça tudo de uma melhor maneira possível. É um trabalho sério, de fato é um trabalho sério. Ô, Diego, vamos falar, eu tenho que ter uma pergunta rapidinho aqui, Maria, só se eu aproveitar e emendar com ela aqui, a questão que gerou também muita falação, mas eu estive lá, né, quando você chamou toda a imprensa, né, eu e outras representantes de outros canais de comunicação, sobre monitoramento de câmeras. A gente precisa falar sobre isso, está aí na tela já, essa foi a reportagem que a gente fez. E eu também indago você, assim, tudo que é feito, né, e é divulgado, e é feito com total consciência, né, e é feito com estudo, que acho que é mais importante, nada numa prefeitura é feito, vamos ver o que vai dar. Não, é feito com estudo, com autorização. Vou começar, pelo fim, depois a gente comenta um pouquinho. Como é que está sendo o resultado disso? Fantástico, né, porque agora a gente está para soltar, inclusive, já o balanço, né, desde o início aí da operação. No começo tivemos, assim, um embate enorme, muitas pessoas reclamando, falando, ah, vocês tinham que ter avisado. Não, gente, não tem que avisar quando pode passar no sinal vermelho, não pode passar no sinal vermelho. Então é... Uma mudança de hábito, né? Exato, então a lei está aí para ser cumprida, a ideia de ser colocada essas câmeras de monitoramento é justamente para que a população esteja assistida e que não ocorra que a gente consiga diminuir esses acidentes que estão acontecendo. Porque ali, nesses três pontos iniciais que nós colocamos, havia, nós fizemos todo um levantamento e havia muito, só para se ter uma ideia, Neto, no período que nós ficamos fazendo essa contagem sem autuação... Sem valer, vamos dizer assim, né? Só, vamos dizer, se fosse autuar de fato... Como seria? Como seria? Quanto seria? 400 imprudências. Nossa. Esses três pontos. Então essas 400 imprudências poderiam ter gerado 400 acidentes. Claro. Exato. Danos à vida. Exato. Porque o que essa câmera faz? É como se fosse um agente de trânsito no cruzamento. Só que como eu não tenho condição de deixar um agente 24 horas lá no cruzamento, eu tenho o olho, o olhar dele através do vídeo monitoramento. Então o agente, ele consegue identificar se o carro ou o veículo ou a moto cruzou o sinal vermelho, se parou em cima da faixa de pedestre, se principalmente... Tudo em fração. Tudo em fração. Principalmente, que é o campeão ali, se fez a conversão proibida. Conversão proibida. Que é a contramão. Olha a moto na contramão. Olha a moto na contramão. Olha a moto na contramão. Praticamente, ó. O senhor é certo? Você concorda com isso? Poderia ter gerado... Põe de novo pra nós. Poderia ter gerado um acidente enorme aí. Na contramão, volta um pouquinho aí, a moto que saiu ali, vocês aí, ó lá. É esse aí mesmo, ó. Volta um pouquinho só, por favor, que eu vou pegar a saída dele, ó. Ele sai dali do estabelecimento e vai na contramão. É certo isso? O senhor concorda com isso? Posso falar uma coisa aqui, que o pessoal tá falando muito disso? Ah, é fábrica de multa. Não, imagina. É o contrário. Não. E eu quero dizer o seguinte. Você sabe como é que você previne roubo? Como é que você previne assalto? O senhor sabe? Como é que previne assalto? Além de tomar todas as seguranças possíveis, o cidadão tem que fazer isso, e obviamente faz. Mas sabe como é que você previne? Colocando a viatura pra circular. Quando você vê uma viatura, você não faz a infração. Você não rouba, você não... Nossa, tô falando dos bandidos, né? É, ó, tem polícia ali. A mesma coisa. Quando você coloca a câmera pra monitorar, o sujeito que vai fazer a infração, ele não vai fazer. Ou se ele fizer, ele vai ser multado, ele não faz mais. Exato. A real é essa. Todo mundo sabe qual é a regra. Se você tem uma carteira de motorista, você sabe quais são as regras. Não é possível. Ah, eu tenho a carteira, mas sabe o que é? Eu não sei como é que funcionam as regras. Eu aprendi que tinha que parar. Isso dá previsto, Neto, desde 2022. Nós não implantamos isso lá atrás, justamente em razão de todo esse levantamento, pra ver quais locais que havia mais incidência, não houve também custo pro município, porque isso já está previsto no contrato da secretaria. Certo. E mais locais estão pra ser instalados. Instalados, ótimo. Estamos fazendo esse levantamento, brevemente a gente vai, tá divulgando, né, quais serão esses locais. E isso é pra segurança de todos. Não estamos aqui pra ficar punindo ninguém, mas infelizmente se tá cometendo a infração. Mas quem erra tem que ser punido, porque senão não comete. Você vê, pelo jeito que saiu ali aquela moto e outra moto que virou, não é a primeira vez. Não, mas isso é muito comum. É muita tranquilidade. Não é a primeira vez a conversão proibida. E em outros tantos que a gente vê, tá certo. Você quer não levar a multa? Haja corretamente. Você não vai ser multado. Caso aconteça, você vai recorrer. Mas isso não acontece. É só quem comete a infração. E são alguns segundos. Alguns segundos de espera, você salva a sua vida e as dos demais que estão aí circulando pelo local. A gente não chega nem a um terço do que é nos Estados Unidos. Pra quem gosta muito dos Estados Unidos e admira muito os Estados Unidos, a questão da lei, a lei nos Estados Unidos, que muda de estado pra estado, dependendo que o xerife vai lá e coloca algumas leis a mais, que é assim que funciona. Aqui, eu vi uma reportagem de um brasileiro que ele é xerife. Ele falou, não. Aqui, na minha área, eu coloquei mais algumas coisas que você não pode fazer com o carro. E todo mundo obedece. Pois é. E todo mundo obedece. Todo mundo entende, compreende, é legal. Vamos agir dessa maneira. Só aqui que vira um escândalo, né? Você coloca a multa. Você coloca lá pra multar. Que tá errado. Aí as pessoas, não. Isso aí, não tem lógica. Mas recebemos também, viu, Neto? Tenho que colocar, até parabenizar aí, pras pessoas que têm essa consciência, muitos dizendo que é o contrário. Que gostaria que fosse na cidade toda. Não só a câmera, como os radares. A grande maioria. Pois não, pois não. Diga lá, tem pergunta chegando? Tem pergunta, tem outros assuntos. A Jane demora muito pra vir aqui, Jane. Os assuntos acumulam, né? Pra gente passar pra população. Mas, rapidamente, o pessoal tá elogiando muito ali o concreto, né, Jane? Que a gente sabe que vai ter uma durabilidade muito grande. E querem saber de outras vias também, né? Se isso vai acontecer. A Evelyn tá aqui conosco. Ela tá fazendo uma pergunta muito interessante e ressaltando justamente o grande movimento, o aumento ali da Avenida Dois Córregos. Que, inclusive, cresceu o comércio e tudo aquela região. Quer saber se tem algum projeto, algum plano, a secretaria, ali pra Dois Córregos? Nós temos, bom, vamos começar pelo começo, né? Como se diz. Então, serão 32 ruas, em torno de 32 ruas contempladas. Aí, somando, vai dar um total de 45 quilômetros de pavimento em concreto, em Piracicaba. Então, os principais pontos são os acessos, né? Que são as entradas da cidade, ali, Padua Dias, Rio Claro, Limeira, enfim. E também as ruas e avenidas que têm o maior fluxo veicular. São essas ruas de ligação, Jornadark e outras tantas que vão aí receber esse pavimento em concreto. Em relação a Dois Córregos, nós temos vários pedidos, várias demandas, mas por ser uma via já consolidada, quando eu falo consolidada é que, pra fazer qualquer melhoria, por exemplo, eu quero alargar. Não tem como. Não tem como, porque eu teria que desapropriar praticamente a avenida toda. E isso é impossível de ser feito nesse momento, tá? A gente não sabe daqui 50 anos como vai ser, mas nesse momento a gente não tem essa previsão. Mas essas avenidas Pompeia, Avenida Dois Córregos, estão contempladas também no pacote de recapeamento dos 258 quilômetros anunciado pela nossa gestão. Muito bom. Então, também vão receber aí, sim, esse recapeamento. Recapeamento, né? Muito bom. Então, eu quero agradecer a sua presença. Eu sei que vai ter, nós teremos uma nova frota de ônibus também. Sim. Né? Essa aí é uma notícia chegando. Vamos falar sobre isso, vão estar acompanhando também a nova frota, vão estar justamente mostrando pra cidade de Pelescava essa nova frota de ônibus que é tão importante pro transporte público. Então, a gente tá trazendo essa notícia pra nós aqui também. Jornadark, eu quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. Em breve, receberam novamente aqui pra gente bater esse papo com a população, né? A melhor maneira é esclarecer. As coisas estão sendo feitas, mas tem que esclarecer pra população, né? A população não cair em desacordo com o que é bom. Às vezes é uma coisa boa e a pessoa já sai falando que não é. Então, tem que saber primeiro, né? Neto, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E como eu sempre trago alguma novidade pra vocês, eu não estou ainda com os números fechados, tava procurando até aqui no celular, né? Se já me passaram. Mas hoje nós tivemos mais uma Operação Hércules, que é em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Militar, sim. Aqui, inclusive, aí eu deixo um abraço e agradeço também pela parceria. E onde é feita aquela blitz que todo mundo pede pra gente dos escapamentos, né? Que são maravilhosos. Então, hoje teve mais uma. E a gente tá... Diminuiu a velocidade, viu? Diminuiu bastante. No ano passado nós fizemos várias, mas esse ano nós aumentamos pra praticamente duas vezes na semana nós estamos conseguindo fazer essas blitz. Então, é uma resposta à sociedade que pedia tanto, né? Clamava por isso e está dando um excelente resultado. Muito bom. Parabéns. Vamos estar acompanhando também. Obrigado, Júlio, pela sua presença, viu? Valeu, muito obrigado. Obrigado.